Bom dia! Que alegria estarmos juntos mais um dia na presença de Deus, de Jesus, do Senhor e alegres vamos continuar, firmes e fortes. Vamos começar a nossa colhida? Vamos! Cantando bem animado. Vamos lá! Hoje o dia é lindo, me sinto contente Hoje o dia é lindo, me sinto contente Me levanto, dou pulos, meia volta e sento Me levanto, dou pulos, meia volta e sento Quanto mais ficarmos juntos, amigos seremos Quanto mais ficarmos juntos, amigos seremos Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é o meu amigo Amigos seremos, amigos seremos E o tempo? Como é que está aí o tempo? Vamos observar como é que está aí o tempo Será que está com sol? Será que está chovendo? Nuvens ou está nublado? Como é que está o tempo? Isso mesmo! E a data de hoje? Hoje é Dezenove Como forma o dezenove? O um E o nove Longe ou juntinhos? Juntinhos Juntinhos E continuamos no mês de agosto e o ano 2020 Como forma o 2020, tia Cristina? Você sabe? O 20 O 20 Todos juntinhos? Isso! Todos juntinhos Deixa a tia marcar aqui Dezenove Dezenove O um e o nove Vamos agora para a nossa contação de história Oba! Vamos ter outra história Vamos ficar atentos Vocês estão vendo Quem conhece ele? Olá! Olá! Eu sou o Bumbambellboy Essa é a nossa historinha de hoje Pode me chamar de Bumbambellboy Sou um boi diferente Todo colorido E festeiro Feito de papelão Madeira Panos E muitas fitas coloridas Minha festa É de novembro A seis de janeiro Quando comemora a festa do Bumbambellboy No Brasil inteiro Todos me conhecem Olha! Ele é conhecido no Brasil inteiro Todos me conhecem Tenho um nome diferente Em cada região Tem região que eu me chamo Boibumbá Tem região que eu me chamo Boicalemba Seja como for Minha festa É uma tradição Todos os anos Ela acontece Por onde eu passo Vou brincando E divertindo O povo me acompanha Com grande alegria Com grande euforia Vão vestidos de vaqueiros Com roupas coloridas Seguimos de casa em casa Com muita alegria Algumas pessoas Fazem ele bem maior O Bumbambellboy Para poder vestirem-se Colocam a roupa E encaixa o Bumbambellboy No seu corpo Olha que lindo Olha que lindo A historinha do Bumbambellboy Já é uma tradição Já é uma tradição Vai do mês de novembro Até seis de janeiro E por onde ele passa Ele faz muita alegria Gostou, tia Cristina? Gostei Que boi lindo, tia Deuziane Muitas cores Muitas cores bonitas, tia Deuziane E o boi é assim Onde ele passa Ele faz aquela festa, tia Deuziane Você conhece alguma música de boi? Deixa eu lembrar Eu conheço Tu conhece, tia Deuziane? Vamos cantar? Vamos Ah, eu já sei Aquela música que você estava cantando Isso Ah Vamos lá Vamos Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Essa foi mais uma história Da lenda folclórica Não é isso, tia Cristina? Isso, tia Deuziane Vamos Vamos começar a nossa aula Você vai pegar o livro Matemática Na página Noventa e um Quem é que lembra dessa forma geométrica? Hum Tá lembrada? Que forma geométrica é essa, tia Deuziane? Triângulo Ah, um triângulo Muito bem É um triângulo E você sabia, tia Deuziane Que o triângulo pode ficar de várias formas? Sabia mesmo? Ó, ele pode ficar assim Ó Posições diferentes Muito bem, tia Deuziane Desculpa De posições diferentes Ó Ele pode ficar de várias posições diferentes Ó Várias posições diferentes Estão vendo? Na página noventa e um Você vai pintar As figuras que representam O contorno O contorno de um triângulo E que cor é essa? Lembra que cor é essa? Azul Muito bem Você está vendo na sua página noventa e um O triângulo de várias posições Só que aí tem uma forma geométrica diferente Quem é ela que está diferente? Ah, que forma é essa? Um círculo, ele está diferente Ela é um triângulo? Não Ela é um círculo Muito bem Você vai observar Várias posições que o triângulo está Muito bem E continuando a nossa aula No mesmo livro de matemática Você coloca na página noventa e dois Vem um novo número que estamos aprendendo hoje Que número é esse? Isso Vinte e oito Para formar o vinte e oito Você precisa Dois Primeiro Na frente E depois o oito Juntinhos E aqui o que vocês estão vendo? Vários livros didáticos Que usamos no decorrer do ano escolar Usamos os livros didáticos Tem livro de matemática Tem livro de artes História Vários livros Você vai contar Quantos livros tem ali Para conferir se tem vinte e oito livros Certo? E a tia Nessa semana que estamos trabalhando o folclore A tia trouxe Olhem bem Isso aí me lembra Tia Deusene A primeira historinha Foi a nossa primeira historinha da semana E ele usa O que é isso aí? Tia Deusene Cachimbo Cachimbo Ah, é o cachimbo do saci Ah, lembrei O cachimbo do saci E vamos contar Todos os cachimbos Porque tem o número Está bem? Um cachimbo Dois cachimbos Três Quatro cachimbos Cinco Seis cachimbos Sete Oito Nove cachimbos Cachimbos Dez Onze Mais atenção Doze Treze Treze Equatorze Cachimbos Dois cachimbos Quinze Dezesseis Dezesseis Dezessete cachimbos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quantos cachimbos do saci, hein, Tia Deuzeano? 28 cachimbos, quantos cachimbos, um monte de cachimbos do saci, vai precisar de 28 sacis. Vocês irão também pintar o número 28 de vermelho, pode ser com lápis de cor ou canetinhas, de vermelho só dentro do espaço. Aqui você vai cobrir o pontilhado 28 e repetir. Quantas vezes, Tia Cristina? Três, não, quatro vezes, Tia Deuzeano. Ah, e não esqueçam, faz o dois da voltinha. O dois da voltinha. Começa, desce, enrola a perninha do dois, igualzinho do livro. Manda as fotos e capricha nas tarefas, hein? Tchau! Até a nossa próxima aula!